Bom galera, deixa eu mostrar aqui um pouco esse forro de gesso, viu? Pra vocês vão ver, aí por dentro aí, ó, como é que é, ó É aqui, pessoal, eles vão botar uma fita de LED, aí vai clarear, vai clarear aqui em cima Aí a pessoa vai ver a claridade aqui em cima Vocês vão colocar aqui dentro, a fitazinha de LED Aí, ó, vai de bola Vai continuar pra cá Aqui uma fica bem aqui assim, esse risco aqui Aí, a placa Aí teria essa brecha aqui, ó Essa brecha aqui que chama de dilatação Aí, como é que fica aí, ó Vou botar uma fita de LED lá dentro A pessoa que escolhe a cor, verde, azul, o que eu quiser Aí fica jogando a claridade no teto E reflete assim pra sala aqui E agora com os pintores, eles vão amassar pra pintar Aqui ainda falta, ainda, completar aqui Amarrado com esse aramezinho Vou botar da ribite ali Aí joga a mela de gesso Coisa, joga aqui Sim, aqui Mela de gesso A partir do nível aí A gente bate o corteco Aí coloca esse esprego aqui Pra segurar esse pedacinho aqui, ó Aí Coloca esse pedaço aqui em pé Ó Justamente pra ver esse outro aqui que vem mais alto Fica aqui em cima E aqui Tem esse aqui que é mais baixo E aqui é colocado esse pedacinho Justamente que é aqui que vai ficar o LED Aí a pessoa olha aqui Fica esse design aí Esse acabamento aí legal aí Ó Show de bola aí o gesso aí Falta completar É isso aí pessoal Mostrando aí o gesso aí O fold gesso aí Pra vocês verem como é que é feito aí Tá tudo material Colocar Aqui é a ribitadeira Aqui é o cordex Que é esse mesmo que é batido aqui Tem um que chama cordeco Outro que chama de vidilinha Eu sei que ele é muito bom pra fazer esses acabamentos assim É bom É isso aí, pessoal Aqui mesmo o gesso só tá faltando aqui Na sala Pra cá já tá Já tá tudo Forrado Corridorzinho aí Os quartos também É isso aí galera Falou Corridorzinho aí Obrigado.